E aí galera, saindo aqui da Zanata, a empresa de estufas agrícolas, tô aqui na Pacatuba, né? Outra cidade, como é que eu vou... Comprei as cordas, só pra amarrar aqui, ó, e vamos embora na motinha, menino. Sejam muito bem-vindos ao canal Eu do Junho em Rosas do Deserto, mais um capítulo aqui, né galera? Do nosso... da nossa Floricultura Jó e Maria, da nossa série, mostrando como é que a gente tá montando. E olha que a gente ainda não inaugurou, né? De vez em quando vem umas pessoas aqui, compram e tudo, mas a gente ainda não fez a inauguração oficial, porque a gente quer deixar tudo arrumadinho. Não sei quando vai ser, né? Só sei que a gente, quando deixar tudo arrumado, tudo legal, aí amanhã a gente vai fazer mais um estufa e a estufa vai estar nesse vídeo aqui, como é que a gente faz uma estufa de sombrite, tá? E por que que a gente tá fazendo estufas de sombrite aqui, tá bom? Se vocês viessem aqui, rapidamente vocês entenderiam, porque é quente, viu? Olha só, coisas lindas, meu Deus. Coisas lindas. Olha só esse caldex, pessoal. A gente pensa que é uma pedra, mas não, o caldex aqui, ó. Olha isso. Então vamos lá, hoje já está de tardezinha, né? Que horas são? 16 horas. 4 horas da tarde. Então, vamos ver o que foi que foi feito. Chegou mais jarros, né? Chegaram mais jarros. E chegaram fontes, olha só, pra gente vender aqui, essas fontes, né? Que fica derramando água aqui pela boca do peixe. Olha isso, o tamanho da fonte, né? Então tem duas fontes aqui pra vender. E hoje, o dia todo foi fazendo nosso cactário, né? Estamos fazendo nosso cactário. Aqui, a gente vai colocar os cactos. Vamos fazer uma estufazinha de plástico, né? De plástico agrícola. 150 micras. E estamos fazendo aqui, ainda está mole, né? O cimento. A gente chumbou, a gente cavou o chão. E botou o barrote mais pra baixo. E chumbou pra que fique bem firme. Aí, aqui, a gente colocou essa viga no meio. Que é pra gente pendurar alguns jarros. Pra... Essa aqui, ó. Pra pendurar alguns jarros. Pra... Colocar os... Os rabos de macaco. Tem bastante lá em casa, ainda vou trazer pra cá, né? Ali está a plaquinha, ó. Que já está pronta. É só colocar cactos, né? E... E aqui, a gente vai colocar quatro virgazinhas dessa, né? Quatro coluninhas dessa. Pra colocar... O... Esse portão velho em cima. Que eu dei uma... Uma mão de tinta hoje. Inclusive, me sujei todinho de tinta. Sujei minha meia. Mas tudo bem. E aí, vamos colocar todos os cactos, né? Que a gente tem lá. E aí, a gente vai começar o processo de comprar cacto, né? Comprar cactos... É... Mais raros. Pra reproduzir e tudo mais. É isso. Aqui, pessoal. A gente está no processo de... Aguar as plantas. E aí, junto com as fontes, veio os pés dos... Veio os pés das... Dos vasos ali. Que a gente vai dar uma organizada. A gente vai dar uma organizada. Os vasos... Na verdade, só os pés daqueles vasos ali, né? Que a gente vai organizar. E amanhã... O rapaz está vindo aqui arrumar a estufa. Vamos dar uma olhadinha nas matrizes. Vamos dar uma olhadinha nas matrizes. Olha só. Coisas lindas. Olha mais que alfa. Como é que está. Florida. Isso aqui... Olha isso, pessoal. Todas as matrizes, né? Que a gente ainda está cuidando. Algumas estão feinhas. Até eu vi no comentário de pessoas aí. Comentário no vídeo passado. Que elas estão sofridinhas. Estão sofridas, pessoal. Elas saíram lá de casa, né? Elas estão sentidas comigo. Mas eu estou aqui para cuidar delas. Então a gente ainda vai passar a carecida, fungicida, inseticida. Ainda vamos fazer adubação. Vamos cuidar delas, ó. Muitas estão assim. Mas olha só. Coisa linda. Né? Então tem muitas... Olha só, Júlio César. Júlio César. Caiu a água aqui dentro, ó. Então... É isso. Alguns estão bem sofridinhas, ó. Mas é normal. Normal. Elas estão sentindo a... Estão sentindo a troca. A gente trocou de substrato, né? A gente trocou agora de substrato. Trocou agora de vaso. A gente ainda vai ajeitar isso aqui tudinho. Ainda vamos limpar. Né? E aos poucos... A gente vai... Aos poucos a gente vai fazer, ó. Tanto de botão das negras aqui. A gente vai fazendo os nossos enxertos. Né? Aqui a gente tem outra bridal. Olha o botão de botão. A gente tem outra bridal. E aqui a gente tá separando algumas plantas pra servir de cavalo, né? Os primeiros cavalos aqui. Ali. Ó. Aqui temos a zaraca com black. Também tá um pouquinho sofrida. Algumas tão com ácaras. Já passei a primeira... Primeira acaricida. E... E... Mas tão... Tão crescendo. Tão crescendo. Certo? Então é isso. Vamos que vamos. Bom dia, bom dia, bom dia, bom dia, bom dia, pessoal. Acordei aqui, né? Alegria, energia positiva, energia. E... É... O... O Zé está ali aguando as plantas. Né? E ali o branco já tá fazendo a outra estufa. Ontem nosso trabalho foi começar essa estufa aqui. Né? Já colocamos aqui... Toda... A estrutura já secou aqui. Né? O cimento já secou. Agora... A gente vai colocar o plástico. Porque aqui é o cactário, né? A gente... Aqui eu terminei minha pinturazinha. Pintei aqui. O portão. E vamos colocar as bases. Pra... Colocar esse portão em cima. Não vamos mais colocar esses pneus velhos, não. Vamos colocar quatro coluninhas daquelas ali. Né? Quatro colunas. Já, já a gente vai terminar de fazer. Que agora... Ele tá aguando e eu tô, ó... No paletinho aqui polinizando. Já polinizei um monte. Né? Tudo que é flor que tá abrindo eu tô polinizando. É... E aí... Polinizei arábico já. Tem arábico aberto. É flor de arábico aberto. Olha como é que tá aqui de flor, pessoal. Tudo tá polinizado, pessoal. Eu tô polinizando tudo, ó. Isso aqui é uma somalência, ó. Uma das características da somalência é essa. É essas três linhas em cada pétala que vai até o fundo do cálice. Né? E... E... Tô polinizando tudo, ó. Polinizada, polinizada. Essa vermelha aqui bem intensa. Olha só que flor linda. Né? Polinizada. Tudo polinizado aqui. Olha como é que tá aqui de flor. Tá começando, pessoal. Tá só começando. A gente vai colocar... Tirar quatro colunas dessa aqui. Pra colocar ali e colocar em cima os... Os cactos. Vamos lá. Vamos lá. Essa ali dando rola. Olha aí. Não, deixa o bichinho aí. Não mata não, mano. Deixa o bichinho aí. Tá curtindo aí a rosa do deserto. Acho que é bom amanhã aí, né? É. Pronto. Aí o que é que eu vou fazer agora? Olha só como essa... Aranbrou, certo? É só que tinha aquele rolo lindo aqui. Não tô com o rolo lindo aqui. Olha só essa aqui, ó. Como nasceu linda. É uma simples, mas muito linda. Essa aqui ainda não polinizei. Vamos já polinizar tudo. E... Essa negra aqui... Eu vou polinizar... Essa aqui... Eu vou polinizar... Com essa aqui. Pra ver o que pode dar. Né? Que é a mesma dessa aqui, ó. Olha só. Linda, né? Então... Vamos lá. A polinização. E já já eu vou mostrar como é que a gente tá... Terminando a nossa... Estufa ali. Essa aqui tu fez um buraquinho no chão, né? Pra ficar mais... É pra ela firmar, né? Aí eu acho que fizeram que a sua rotina era pequena, né? Não era lindo aí? É o mesmo tamanho. Eu digo... Eles não afundaram mais aqui porque... Porque a sua rotina era pequena, né? Não, não sei, ó. Os espanhóis tinham, não era? Dá pra ter afundado pelo menos um palmo, né? Porque aí depois assim... Dá até pra dar uma chumbadinha, né? Eles jogam... A madeira incha e racha, é? E aí... Ó, Zé. Depois tu vai pegando os carrinhos lá de pó de pedra... Vamos jogar tudinho que fazer o quadrado aqui, ó. Onde fizer a estufa. Mas primeiro vamos botar os pés aqui. Vamos botar os pés. Vou ajeitar. Vou tirar essas daqui. Vou botar tudo padrãozinho aqui. Tá bom, pai. Você também gosta lá. Vamos lá. Polinha. 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 Então, pessoal. Quero mostrar pra vocês aqui algumas flores, né? Ó. Olha a cor dela. Isso. Essa flor é a TS-44. TS-44. É. Tem aqui, ó. Olha a outra. Essa aqui é a Fariketnes. Fariketnes. Olha só. Olha só. Aí eu tenho também a... A lindona que eu gosto de sempre mostrar, né? Que ela é linda demais. Olha isso, pessoal. Esse vermelho dela. É a Osola 2. Lindíssima, né? Lindíssima. E temos aqui a... E temos aqui a... A nossa querida... Disney. Temos outras aqui. Que é a Durango. E essa aqui... Que eu batizei como Lourinha do Leudo. Porque ela é... Varia Gata, ó. Olha que Varia Gata linda. Logo mais vamos ter enxerto delas, hein? Todas elas. Isso aqui é a... Uma gostinha. Essa aqui, ó. LJ-03. Linda, né? De semente minha, viu? Ó. De semente. É a minha matriz. LJ-03. Então... Aqui... A querida M9. Né? E tantas outras. Aqui... A Especiale. Né? Da flor verde. É isso. E ali continuam os trabalhos fazendo a estufa. Pronto. Aqui a gente vai usar só a metade. Pede... Numa planta aí. É assim? Ou assim? Tanto faz, tanto faz. Porque é quase o mesmo tamanho. Aqui é três. E aqui é três e meio. Mais ou menos. Então, pessoal. A gente tá improvisando aqui, ó. Colocando as enforca-gato, né? Aquelas... Tézinha. E vamos... Vamos enrolando, ó. Tô aqui com a Zé. Fazendo... Enrolando todinha. Eu vou pra cá pra vocês verem como é que tá ficando. Essa aqui é... O cactário, né? A gente vai colocar... A gente vai colocar... O... Os cactos... Aqui embaixo. E... Vamos que vamos. Então, tá... Uma estufa improvisada. Né? Só pra que... Na época da chuva não encharque os cactos do jeito que tava encharcando. Tá dando certo. Ó. A gente colocou ela pra ficar a queda d'água, né? Uma reta. Pra que não... Pra que a gente não acumulir água. A gente vai deixar bem esticadinha. Olha aí, pessoal. A flor da batata doce. Olha que coisa linda. Aqui é batata. Plantada aqui. A flor da batata doce. Que lindo, né? Então, pessoal. Chegou as madeiras aqui. Eu vou mostrar como é que tá a minha blusa aqui. Eu tô parecendo um mendigo. Todo sujo. Mas é... É isso mesmo. A gente tá... Chegou as madeiras. Eu vou mostrar pra vocês, né? E aí, pessoal. Mesmo com as madeiras. Sai mais barato. Do que... A gente mandar fazer um de ferro dela. O ferro tá muito caro. A gente comprou madeira agora. Eu gastei quase 500 reais de madeira. Comprei os cabos de 6 metros. Pra lá, né? E aqui... A gente já tinha comprado os barrotes, né? Cada viga dessa aqui... Cada viga dessa aqui... Né? Eu gastei 10 reais. 10 reais. Aí foi uns 2 sacos de cimento. Saco de cimento tá 30. Aí foi mais 60, né? Aí quantas vigas foram? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Né? Cada barrote... Né? O barrote... Deixa eu ver se eu lembro quanto foi um barrote. Enfim. Foi mais 8 barrotes, né? Porque aqui a gente vai juntar com esse aqui, ó. Vamos juntar um no outro pra aproveitar essa base aqui. Dessa aqui. Pra não precisar fazer outra. E vamos emendar uma... Uma estufa na outra. Pra fazer as duas. Agora vamos lá às perguntas, né? As perguntas que as pessoas fazem. Leudo, por que sombrite? Rapaz, se você vier aqui... Você vai sentir o porquê de sombrite. Olha só. Aqui chega a dar uma aliviada... Muito legal. Sabe? Aqui embaixo. Porque tá muito quente, pessoal. Isso aí queima caldex. Às vezes não é interessante pras plantas. Entendem? E aí a gente vai fazer... O outro sombrite pra quê? Pra deixar nossas matrizes, né? Vamos organizar as matrizes. A próxima vez que eu vim aqui... A gente vai fazer... A organização. Anotar todas as matrizes que tem. E vamos tirar aí 10 matrizes... Pra começar a fazer nossos enxertos, né? 10 matrizes. Vamos escolher as que estão com os galhos melhores. E vamos fazer... Comprar 100 cavalos... Fazer 10 enxertos de 10 matrizes. Né? Então vai ficar 100 enxertos aí... Pra começar a venda aqui. E aí a gente vai escolher... Por exemplo... Aqui é uma matriz, né? Só que a gente não vai... Pegar uma planta desse tamanho... E vamos cortar, né? Então tem que deixar crescer. Então algumas a gente vai deixar crescer. Outras já tem um galho legal... Pra gente cortar, né? Aí outras que estão pequenininhas... A gente pode fazer o quê? A gente pode polinizar... As que a gente não cortar... A gente vai polinizar... Pra gente ter semento especial. E as que a gente... É... Polinizar, né? A gente vai plantar tudo. Aqui a gente... A lei vai ser plantar. E vamos plantar. Eu quero fazer aqui... Vamos fazer uma grande limpeza aqui atrás... Das estufas, né? As estufas vão ficar aqui. Aqui atrás a gente vai fazer uma grande limpeza... Pra gente organizar... Os cavalos e as... Tudo aqui no chão. As mudinhas estão ali por enquanto. Mas elas só... Elas pegarem o tamanho de gente... Que a gente coloca aqui, ó... Organizando aqui, né? De... Duzentos em duzentos. Vamos organizar até... E aí... Próxima semana... Como eu já vou estar... Trazendo mais mil sementes pra plantar... É isso. Vamos crescendo. Olha as arábico aqui, ó. Plantamos aqui as arábico. Elas vão se recuperar ainda. Né? Estão se recuperando. Algumas que estão ali... Estão com acaro. Então a gente vai... Vai colocar... Acaricida. Então... Vamos aos poucos... Melhorando, né pessoal? Assim... Lógico. A gente tem um terreno grandão. Mas se eu tivesse... Cento e setenta mil reais... Eu mandava fazer dez estufas profissionais aqui. Mas não é assim, né? Logo mais... A gente vai ter esse dinheiro. Aí a gente vai começar com as estufas profissionais. Então tem muito espaço ainda... Pra fazer estufa profissional. Por enquanto a gente vai fazer essas aqui... Pra começar a ganhar dinheiro... Pra fazer as profissionais. Entendeu? Então é isso. Já tem água... É... E aí inclusive tem um cano lá fora... Que tá com vazamento. E a conta veio altíssima da água... Né? Da cajessa. Então a gente vai fazer o que? A gente vai... É... Assim que o poço se instalar... Joga a água do poço pras cisternas. Né? Pras cisternas. E... Ver se a gente faz uma caixa d'água. Vamos construir uma caixa d'água pra subir a água do poço. Botar uma bomba... Subir a água do poço pra... Pra caixa d'água. E aí... Vai diminuir bastante o consumo de água... De cajesse... Conta de água e etc. Mas por enquanto é isso. Por enquanto... Estamos nos estruturando, pessoal. Eu tô dizendo que quando a gente estiver no capítulo 20... Capítulo 30... Aí vocês vão ver. Ali eu pintei... Cactáriozinho... Mas vamos terminar de... Colocar ali em cima e arrumar pra vocês verem como é que vai ficar. Música... Vem cá... Se inscreva no canal. Eita, coisa boa. Terminando aqui de almoçar. E olha só, toda vez que a gente tá aqui almoçando, aparece cachorrinho. Aí a gente dá o restinho de comida pra ele, né? Já ganhou outro, já ganhou osso. Aí, pessoal, como é que tá ficando a estufa? Meu amigo branco aqui que tá fazendo. Aqui de barreira. E aí, o solzinho aqui tá... Aí pro pessoal que pergunta por que que tá colocando sombrite, né? Aí o sol aqui já é auto-explicável já. Quem vem aqui sabe como é quente, menino. E aí as plantas, elas sofrem bastante. Com sombritezinho já ameniza, né? E a temperatura não fica tão alta. Agora a gente vai colocar a parte de cima. E aí, por último, por último a gente vai colocar o sombrite que já foi comprado ali, já tá ali só esperando. E aí depois a gente vai organizar aqui as nossas matrizes. Depois vamos organizar as matrizes. Aqui dá 20. Tem 20 já desses. Vai chegar mais 9. Com aquele ali 10 faz 30. 31. 31 vasos. Aqui tem uns 4 pés ainda. Dá certo. Acho que vou ter que encomendar mais. Aqui tem 2, 4. Vamos encomendar mais. Vai vir mais 9, né? Então vamos encomendar mais 11. Pra ficar 20 ali do outro lado também. Pra ficar igual aqui. Vamos colocar os pretos de um lado. E os de cima do outro. Aqui já tem o de barro desse lado. Vamos organizando aqui pra... E aqui vamos colocar os... Ou então... A gente transfere tudo pra lá. Deixa um estufo aqui só com as... Deixa um estufo aqui só com as... Deixou um estufo só com as de... De cimento. Pra ficar mais bonitinho assim. Tudo organizado. Tudo de cimento, né? Acho que fica mais organizado. Mas aqui cabe mais 20. Mais 20... Mais 20 vasos. Desses assim, ó. Com o pé. Com a bacia com o pé. Pra fazer as matrizes, né? A gente tá dando certo. Então, pessoal... Quais os ensinamentos, né? De hoje. O que a gente aprendeu? A gente fez esse aqui, né? O cactarizinho. Aqui foi bem improvisado mesmo. A gente mesmo que fez. O Ozeas que fez a maioria, né? Da parte. Eu... Fiz... Eu ajudei ele a fazer. E... Pintei aqui o portão. Pintei ali o nome cacto. Essas coisinhas pequenas. Aí tive a ideia de colocar aquilo ali pra pendurar. O rabo de macacozinho que tá crescendo. Sim, botei o pó de pedra aqui no chão. Pra não nascer mato, né? Vamos ver se a gente coloca algum enfeitezinho aqui. Mais daqui. Isso aqui é pra quando chover, pessoal. Não entrar... Não encharcar os cactos, né? Na época do inverno aqui... A gente perdeu alguns cactos por causa disso. Mas... Ali é sombrite. A diferença... Do sombrite é que... A gente vai... Proteger do sol, né? Da chuva protege? Não, pessoal. O sombrite não protege da chuva. Tá? Ah, Leandro, tuas plantas vão ficar na... Na chuva, no inverno? Sim. O nosso substrato é bem drenante. A gente agua todo dia. Porque se não agua todo dia, seca demais. Fica muito seco, né? E aí, ó. Por exemplo. Isso aqui é sombrite. Aqui tem algumas matrizes ainda que a gente não passou pra jarros, né? A gente ainda vai levar lá pro lugar das matrizes. Quando passar pros jarros. Tá espalhado. Tá desorganizado ainda. Mas aqui... Aqui não é sombrite. Aqui é já o plástico. Eu coloquei o sombritezinho assim no meio. Porque... Pra dar uma aliviada. Mas não é sombrite. Por quê? Porque se chover, pessoal... Uma mudinha desse tamanho, elas ficam prejudicadas. Se chover. Entende? Aqui se chover, elas se prejudicam. Então... A gente... É... Deixa elas... Aqui no... Na estufa de plástico. Certo? De plástico. Então tem a estufazinha de plástico aqui. Pra isso. Pra as plantas que não... Podem levar chuva. Chuva. Né? A gente tá fazendo ali o sombrite. A segunda estufa. Mas... Lá atrás a gente vai fazer alguma... Uma... Com as duas coisas. Com sombrite. Mais o plástico. Pra quê? Pra gente... Colocar embaixo os encherços que foram sendo produzidos. Né? E aí depois o encherço pegou. Aí tira e coloca no tempo. Não tem problema. Nosso substrato é muito delenante. Muito. A gente agora... No outro dia tá seco. Seco. Aqui ó. A gente chegou hoje de manhã. Já tá bem seco já. Entende? Justamente pra aguentar o inverno. Vai começar a ficar. Aí pessoal. Então... Então... Hoje... Hoje é mais um dia que eu vou dormir aqui. Hoje eu vou passar... Essa semana eu vou passar três dias aqui direto. Trabalhando. Fazendo as coisas. Né? A noite. Eu passo a noite ali sozinha. Ali, né? Na vivenda. Fazendo o... Respondendo as pessoas, né? Respondendo os alunos do curso. Respondendo os grupos. Respondendo... As pessoas que querem comprar semente. Querem comprar planta. Respondendo dúvidas, né? Então é isso. Certo? Então amanhã de manhã a gente vai continuar. Aqui a gente vai colocar o sombrite. Vamos colocar o pó de pedra. Leandro, o que é pó de pedra? Pó de pedra é isso aqui, pessoal. A gente coloca o pó de pedra pra não nascer mato. Onde tem o pó de pedra não nasce mato, né? A gente vai colocar o pó de pedra no piso todinho. Né? Depois vai precisar outra carrada de pó de pedra pra gente fechar isso aqui, ó. Fazer um grande caminho aqui bem bacana. É, ó. Como vai ficar bonito. As duas estufas ali. A floricultura. Aqui a gente vai ajeitar isso aqui tudo, né? E vamos ajeitar aqui também. Vamos colocar algumas outras plantas, né? E a gente pretende comprar também roseiras. Então a gente vai fazer uma estufa de roseira com sombrite 70. Que a roseira precisa... É... Roseira e algumas outras plantinhas de mais sombra, sabe? Então a gente vai fazer outra estufazinha aqui, mas... Pra as plantas que precisam de mais sombra, né? Futuramente a gente faz uma orquidária. Mas é isso. Estamos crescendo devagarzinho. Né? Temos as duas estufas ali. E a gente, como eu sempre costumo falar, a gente ainda não começou. Quando eu começar, vou fazer um grande anúncio. Na internet. Tá? Um grande anúncio mesmo. Tá? Se preparem. E aí a gente vai vender essas plantas aqui pra todo o Brasil. Tá bom? Então estamos só preparando aqui, ajeitando. Vai dar certo. Tá de noite, pessoal. Olha aí. A figura que me deu o maior susto. E as portas tudo fechadas. Estou sozinho aqui. Olha só. Ficou muito escuro, né? Ali na pista. Aí esse rapazinho pega e pôs nos meus pés. Eu vou aqui respondendo as mensagens. E agora eu vou abrir a porta pra ele sair. Ô comédia. Olha aí, pessoal. O pessoal vai dizer que é a Infinity. Que é a Z. Ó. Nada mais é do que uma de semente minha. Ó. Tá no jarrinho aqui, ó. De semente. Olha isso. E já está virando matriz nesse exato momento. E ainda vou batizá-la aqui. Linda, né? Olha isso. Olha esse detalhe. Olha essa variegação, ó. Olha essa variegação. Que coisa mais linda. Mais linda não é isso. Linda é essa flor. Olha isso. Olha isso. Linda, né? Estou abrindo outra aqui, ó. Que aquilo ali eu rasguei. Mas olha só. Olha só a coisa magnífica. É de semente. Né? E o nome dela é lourinha. Olha aí. Começou. Vamos cobrir aqui. E aí. E aí. Depois arrumar aqui embaixo. E aí outro processo feito, né? Olha o lápis. Opa. Atrás desse lápis, ó. Vou botar o nome das plantas ali. Show. Então, pessoal. Agora a gente vai... Mostrar aqui como foi que ficou, né? Finalizamos a segunda estufa aqui de sombrite. Aí a gente colocou sombrite também na lateral ali, ó. Porque o sol quando vem dali, aí protege também as plantas. Então agora elas estão mais aliviadas. Vamos colocar... Vamos só reorganizar aqui os vasos. Vamos colocar o pó de pedra aqui no chão pra não ser mato. E organizar os vasos. Aí aqui, ó. Essa aqui foi uma que eu plantei no chão. Uma somalense. Plantei ela no chão, né? E... Vamos ver aí como é que ela vai se sair aí plantada no chão. Vamos deixar aí. E eu vou pretendo plantar várias rosas do deserto no chão daqui até lá. Mas enfim. Vamos ver aqui, ó. Aqui foi feito com aqueles... O pessoal chama de forca gato, né? Em algumas partes a gente colocou arame. Arame. E assim, a diferença dessa pra outra, né? É que... A outra, os... Os blocos de concreto, né? As colunazinhas não estão enterradas. E essas a gente enterrou, ó. Pra dar mais uma sustentação. E aí a madeira é toda novinha, toda boa. Ficou show. Então, mais um passo. O próximo vídeo da série, eu vou mostrar tudo arrumadinho aqui. E aí a gente vai começar a fazer os enxertos, né? Mas ainda não... Não vamos vender esses enxertos daqui, não. Vamos só fazer. Vamos deixar os enxertos crescer. Vamos produzir. Pra quando a gente for vender, a gente ter uma boa... Uma boa produção já. Pronta pra venda, né? Mas por enquanto, vamos só preparando. Só preparando. Então é isso, pessoal. Nesse momento, só tenho a agradecer a Deus. Agradecer imensamente por todo o trabalho. Agradecer porque podemos trabalhar. Agradecer pelo pão de cada dia. Agradecer pela família, pela casa. Agradecer pelo trabalho. Agradecer por nossas plantinhas. Agradecer, pessoal. A gente tem que agradecer. Agradecer, agradecer, agradecer. Muito obrigado, meu Deus. E muito obrigado a vocês que fazem o canal do Junior Rosa do Deserto crescer a cada dia mais. Espero que vocês estejam gostando desses capítulos aí, aqui da João e Maria. A gente vai fazendo aqui. Eu vou filmando aqui com o maior carinho. Mostrando pra vocês o andamento das coisas, né? Porque eu sei que muitos de vocês também vão começar a montar o seu próprio negócio. A empreender com as Rosas do Deserto. A ganhar dinheiro com as Rosas do Deserto. E é isso que eu quero, tá? Que vocês possam aprender com esses vídeos. Então, fiquem todos com Deus, na santa paz. Um grande abraço. É isso que vocês possam aprender com as Rosas do Deserto.